Dilma, a gente deu de goleada um bocado de gente que estava apostando que a nossa Copa ia ser um fracasso. Nós somos campeões, apesar daquele jogo, daquele bexame com a Alemanha. Mas agora a gente está contigo para dar uma goleada nos coxinhas. Então vem mais para cá, para a Bahia, para a gente dar uma surra nesses caras. Uma surra eleitoral, é claro. Com muito bom humor, mas acima de tudo com muito conteúdo, com o que a gente tem de melhor para oferecer para a Bahia e para o Brasil. Estamos te esperando aqui. E aí